Oi, oi! Luva... Ixi, não, sujeito de maquiagem. Feloz. Que vai entregar o menino. Como fazer essa luva aqui, assim, uma luva pra você fantasia, alguma coisa que você precisa de rápido aí e não vai ter como comprar? Então, vamos lá. Primeiro você põe sua mão e sim, quanto mais aberta você tiver a mão, melhor ainda pra tirar o molde de cima da folha. Risca aí sua mão. Transferido, você vai cortar a luva agora. Esse meu tecido aí, eu dobrei o tecido em quatro camadas. Se inscreva no canal. E aí Ah, o tecido que eu usei foi uma elanca. Elanca light, mas o melhor é um suplex, porque você tem mais elasticidade. Mas eu usei uma elanca com bastante elasticidade, ó. Mas ela é um lugar que ela corre o fio. Então você opte aí, se for possível, um suplex. E depois é só costurar no veloque com muito cuidado, como eu vou estar mostrando pra vocês. E depois? E depois? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto